Uma informação importante para quem mora em Salto, um caminhão derrubou hoje de manhã um poste na avenida João Jabur, no condomínio Zuleika Jabur. Mais de 6 mil casas ficaram sem luz. A CPFL fez um trabalho emergencial para retomar o abastecimento, mas só vai poder fazer algo definitivo quando parar de chover. O caminhão que derrubou o poste tinha excesso de altura.